Minecraft, mas eu tenho mil corações e será que eu morro com barra kill? Vamos ver Vou abrir aqui o chat Colocar aqui, barra kill Vamos lá aqui então Vamos ver se eu vou morrer, né? Com mil corações, né? Por sinal Tá, barra kill Vamos ver, é a hora Um, dois, três e... É... Eu morro É... Até vou tentar com meus corações aqui, então é isso Tchau, gente